Tô planejando uma viagem junto com vocês, já falei isso lá no meu Instagram, então é a primeira vez que eu tô falando aqui no YouTube. Tem Jericoacoara, tem Chile, tem Jalapão, enfim, pelo Brasil, América Latina, então não fica de fora, porque vai ser irado demais, beleza? Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu mostro pra vocês as coisas que eu mais ouvi, assisti, comprei, que eu usei, que eu recebi no último mês e que valem a pena. Lá no Instagram eu vou mostrando uma coisa ou outra, mas nesse vídeo aqui eu faço um resumão das melhores coisas, então me segue lá no Instagram, porque lá eu mostro tudo. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero mostrar aqui, que eu tenho usado muito esse mês, que na verdade é a única que eu tenho, mas eu já quero comprar outra, porque todo look eu boto a mesma, então aquilo já começa a me incomodar de ficar repetindo muito a mesma peça no caso, que é essa shoulder bag aqui. Eu demorei um pouco a aderir a essas que são menores, porque eu costumo carregar muita coisa às vezes quando eu saio, porque às vezes eu saio de manhã e só volto à noite pra casa. E aqui é muito pequenininho, né, pra eu conseguir colocar tudo que eu preciso no meu dia, então eu demorei a aderir uma dessa por conta disso, né? Mas como eu mudei aqui pra São Paulo e agora tô morando próximo do metrô, então não necessariamente eu preciso passar o dia inteiro longe, fora de casa. Às vezes eu consigo vir aqui em casa, dar uma passadinha, então não preciso carregar o mundo minha vida inteira numa mochila, nas costas. Eu consigo usar uma shoulder bag pequenininha só pra botar celular, documento, chave de casa, essas coisas. Eu já falei isso pra vocês aqui, eu pelo menos não gosto e eu também, o visual da roupa não fica legal quando a gente sai colocando tudo no bolso, sabe? E aí fica o bolso da frente, o bolso de trás, tipo, todo cheio de coisa com volume. Não fica um visual muito legal e também não fica muito confortável. Eu não curto. E aí, uma shoulder bag dessa aqui, cara, você coloca tudo que você precisa pra sair aqui. Fora que é um acessório muito estiloso, que dá um par ali no look. Essa daqui é aquele modelo que dá pra prender tanto aqui na parte de cima na parte de baixo, mas dá pra você prender aqui na lateral. Eu gosto de usar preso embaixo e preso aqui em cima. Essa daqui, ela é caque, então assim, não destaca tanto no look e combina com qualquer coisa. Então fica a minha sugestão, se você não tem nenhuma, cara, dá uma olhada, dá uma chance, vai numa loja, experimenta. Essa daqui é da Rennery, então dá pra você ir lá experimentar e ver o que tu acha. Se você estranhar, é aquela dica que eu sempre dou aqui no canal. Gostou de uma coisa e mas você não tá acostumado a usar, compra, começa a usar em casa até você se acostumar e tá assim, sabe? Familiarizado com aquele acessório, com aquela peça de roupa, com a shoulder bag. E aí, quando você sair na rua, vai tá de bolso, você não vai se estranhar tanto. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, quatro coisas da mesma loja. Primeiro é esse casaco de pelo aqui. Gente, estiloso demais esse casaco aqui. Ainda não usei na rua, mas já montei vários looks aqui em casa. Não usei porque, assim, esfriou, mas aqui em São Paulo ainda não esfriou o suficiente pra usar esse estilo de casaco aqui, porque ele esquenta pra valer. Ele é da Ideal Veste Rouparia, vou deixar o Instagram deles aqui na tela. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do Instagram deles. Eu curti muito, olha. Ele tem capuz, bolso canguru. Uma peça dessa é boa porque ela, por si só, já segura todo o look. E aí, uma outra, essa aqui, eu já tô usando pra valer, que é esse corta-vento aqui. Ele é... a marca é New Era e ele também é da Ideal Veste Rouparia. E essa jaqueta corta-vento aqui eu tenho usado muito pra ir à academia, ó. Ela é preta e ela tem o forro aqui dentro, ó, em laranja. Então, olha só como que dá um destaque bem legal. E essa jaqueta corta-vento aqui, ela tem três coisas que eu acho extremamente importantes numa jaqueta corta-vento. Primeiro, ela é gola alta e isso dá um acabamento muito interessante numa jaqueta corta-vento. Outra coisa, ela tem elástico aqui, ó, na barra, na parte de baixo. Dá um acabamento legal. E a terceira coisa, não menos importante, é a questão desse forro aqui dentro, ó. Ela tem esse forro, que é tipo uma telinha que tem. Gente, isso dá um conforto muito melhor na hora que você coloca uma jaqueta dessa. A jaqueta corta-vento é tecido sintético, né? Então, se não tem essa redinha aqui dentro, cara, isso aqui fica colando no corpo. Aí, de repente, quando você começa a esquentar um pouco ali dentro, sabe? Fica um efeito meio estufa. E essa aqui, eu gostei bastante, porque ela tem esses três pontos que eu considero essenciais numa jaqueta corta-vento. Eu recebi essa aqui, a preta, e também recebi essa daqui, que também é da New Era. E essa daqui, ó, é um azul tom pastel. E aqui dentro, o forro dela já é rosa tom pastel também, tá vendo? Mesmo esquema. Vocês estão vendo que eu tô mostrando coisas diferentes lá da Ideal Vest Rouparia, porque é uma loja multimarcas. Então, tem várias marcas por lá. Tem a Prove, tem New Era, tem Calmô, que é o do casaco de pelo. Enfim, tem várias marcas lá na loja dos caras. E aí, vale a pena dar uma olhada. A quarta coisa que eles me mandaram foi essa case aqui, ó, pra poder guardar boné. Isso aqui eu já usei de tudo aqui. Acho que isso aqui foi o que eu mais usei. Porque, gente, eu tava precisando de um lugar pra guardar os meus bonés. E olha só como que ela é. Tá vendo? Ela é durinha, então não vai amassar os bonés. É só arrumar o boné ali, colocar um dentro do outro e, ó, fecha aqui. Gente, muito melhor pra poder guardar. E até mesmo pra levar, né? De repente, você vai viajar pra algum lugar que você vai ficar muito tempo. Quer levar vários bonés. Olha só como que fica bem mais prático pra carregar o boné. Me fala sobre a jaqueta corta-vento. O que você achou desses três itens que eu falei aqui? Se você acha essencial, não, tipo, ah, não, Thiago, eu não curto a que tem gola alta. Ou, pra mim, não me importa essa redinha aí dentro. Ou o acabamento. E se vocês costumam usar a jaqueta corta-vento. Se vocês usariam esse outro casaco de pelo aqui, eu, tipo, ah, não, Thiago, achei que é meio too much pra mim. Vai me contando aí nos comentários. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. E eu sei que vocês sempre gostam quando eu indico um seriado, uma música, um filme. Vou indicar um seriado que eu assisti esse mês e eu gostei muito, que é Inventando Ana. Eu maratonei esse seriado em três dias pra não ficar dormindo muito tarde. Olha que eu fui dormir tarde. Mas eu consegui me segurar e maratonar em três dias pra não virar a noite. Esse seriado, ele conta a história da Ana Delvin. Que é uma mulher, na verdade, uma garota. Acho que ela tem 26 anos. E ela conseguiu convencer a elite da sociedade de Nova York que ela era uma herdeira alemã. Eu aprendi muita coisa nesse seriado, mas calma que eu vou explicar o porquê. Isso é uma história baseada em fatos reais, então mais louco você saber que isso aconteceu. Gente, ela não tinha nada. Ela não tinha dinheiro nenhum. Ela chegou de Nova York, ela era da Alemanha, foi pra Nova York. E ela, tipo, na lábia. Na lábia. A mulher enrolou a elite de Nova York, banqueiro, conseguiu pegar empréstimo. A mulher ia pros melhores restaurantes. Isso tudo porque ela queria criar um espaço de arte, de moda. O que eu aprendi muito nesse seriado é, assim, a mulher não tinha nada. Ela não tinha nada, mas ela tinha o quê? Lábia e autoconfiança pra ela chegar nos lugares e, assim, sabe? Ela conseguisse impor de uma maneira que as pessoas, ao olhar pra ela, conseguissem, tipo, nossa, ela não é qualquer coisa. Ela é alguém muito importante. Duas coisas que ela usava pra isso. Primeiro, a questão, né, da postura corporal dela. E a outra coisa foram as roupas, né, que eu já falei pra vocês aqui no canal. A importância que tem a imagem que a gente passa através das roupas que a gente tá usando. Então, ela tá sempre muito bem vestida. E as pessoas, quando vão dar, tipo, os relatos, né, quando tá tendo uma investigação lá, pra poder dizer, pô, mas tipo, cara, como é que você acreditou nisso? Tipo, como você acreditou que ela era uma herdeira alemã? E aí a pessoa fala, tipo, ah, não, ela tava sempre muito bem arrumada, ela tinha uma postura e tal. Então, gente, é extremamente importante a gente tá com o nosso estilo alinhado com aquilo que a gente almeja na nossa vida. E aí o que eu disse, que eu aprendi muito nesse seriado, é um pouco o inverso. Por quê? Eu tenho mania de, às vezes, me diminuir. Às vezes eu chego num lugar e eu automaticamente me diminuo. Eu faço o inverso do que a Ana Delvin fazia. Não que eu tenha nada, não tem porcaria nenhuma, mas enfim. Ela fingia ser uma pessoa que ela não era por conta da postura dela e da autoconfiança. E aí, no meu caso, às vezes eu me diminuo tanto que eu não consigo, às vezes, nem transparecer aquilo que eu realmente sou por conta dessa inferioridade, sabe? Às vezes a gente, tipo, ai não, sei lá, eu sou muito pequeno. Isso mais em relação a trabalho e tal. Aí eu chego num lugar e fico assim, ai não, caramba, tem gente muito maior do que eu aqui. E aí eu vou me diminuindo. E, tipo, isso é uma merda. E aí eu olhei o seriado e falei, gente, ela não era porcaria nenhuma. E a mulher, com a postura dela, ela conseguiu, sabe, se impor. E aí, isso eu achei interessante, sabe? Foi uma reflexão que eu fiz. Eu falei, não, cara, eu preciso ser um pouco mais autoconfiante. Assim, uma coisa que eu costumo usar pra isso são as roupas. Se eu tô num lugar que eu tô me sentindo bem vestido, assim, sabe? A roupa tá adequada, eu já consigo ficar muito mais confiante. Enfim, não é só uma reflexão aleatória aqui com vocês. Mas assistam o seriado e veem aí o que vocês conseguem tirar de bom de toda essa loucura que essa garota faz. Quarta e última coisa que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo de top do mês é o seguinte. Tô planejando uma viagem junto com vocês e, cara, tá dando muito trabalho porque eu tô alinhando o roteiro, alinhando a hospedagem, procurando os melhores preços. Já falei isso lá no meu Instagram, então é a primeira vez que eu tô falando aqui no YouTube. Vou deixar um link aqui embaixo, que esse link, gente, ainda não é inscrição pra viagem. Eu tenho alguns roteiros e esse projeto, ele se chama Expedição Gold Tripping, que eu tô fazendo junto com o Álvaro, que ele tem um canal aqui no YouTube também. O foco dele, o nicho dele é viagem. E aí a gente tá fazendo esse projeto juntos. E aí eu tenho alguns roteiros, ele tem outros. Então, nesse link que tá aqui embaixo, você vai dizer em qual desses roteiros você acha que seria mais interessante pra vocês. Tem Jericoacoara? Tem Chile? Tem Jalapão? Enfim, entra aqui, vê qual desses lugares você acha que seria interessante pra você ir. Deixa o seu e-mail, deixa o seu WhatsApp, que assim que o roteiro estiver pronto, a gente estiver com valor, tudo certo, a gente vai mandar pra vocês, né, pra galera que escolheu cada um desses lugares aí. E aí você vai ter a oportunidade de viajar junto com a gente, porque, olha, é uma loucura. A gente tá colocando alguns roteiros aqui pelo Brasil, América Latina, então vai aqui, clica, dá uma olhada e não fica de fora, porque vai ser irado demais, beleza? Então é isso, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo, Gold Tripping, que eu vou saber que você assistiu até o final, ficou ligado aí na questão de viajar junto com a gente. E me conta aqui sobre tudo isso que eu mostrei aqui, o que você curtiu, o que você não curtiu, se você já usa uma shoulder bag, se você não usa, se você gostaria de usar, conta tudo aqui embaixo, que tô de olho aqui conversando com vocês, que é o que eu sempre digo, a conversa começa aqui no vídeo, mas ela continua aqui nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!